Maior produtor mundial de cana-de-açúcar, o Brasil também é destaque na manufatura de etanol. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de cana-de-açúcar deve chegar a 635 milhões de toneladas este ano. Mais da metade desse total é para a produção de etanol. O aumento da necessidade de combustível limpo a cada safra impulsionou a produção, que deve crescer praticamente 12% este ano. Além de produtor e exportador de combustível limpo, o Brasil também é referência em tecnologias no setor. Neste evento internacional realizado em São Paulo, cerca de 800 participantes de 30 países debatem tendências e políticas públicas para o segmento, como o Renovabil, um programa do governo federal. Nós precisamos diversificar, não só por um compromisso com a energia limpa, mas para que nós possamos garantir segurança, abundância ao nosso sistema energético. Nós precisamos garantir que possamos ter preços mais baratos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é um dos principais financiadores do setor e tem contribuído para a ampliação da produção de biocombustível no país. O BNDES é o maior financiador do investimento e desenvolvimento do setor sucro-acoleiro do Brasil. Desde 2003, nós tivemos mais de 120 usinas implantadas no Brasil. O BNDES financiou todas elas. O BNDES foi o banco que financiou o projeto de desenvolvimento da tecnologia Flex. A partir dali, surgiu a tecnologia Flex no Brasil e surgiu todo esse mercado que hoje está sendo cada vez mais bem desenvolvido. Homenageado no evento, o presidente Michel Temer lembrou da grande união de seu governo, onde não houve divergência nem entre o agronegócio e o Ministério do Meio Ambiente. Pela primeira vez, creio eu, não houve brigas entre a agricultura e o meio ambiente. Houve uma conjugação de esforços em que a agricultura, o agronegócio, foi capaz de produzir dados relevantíssimos, reconhecidos internacionalmente e, de igual maneira, recebia cumprimentos por aquilo que fizemos pelo meio ambiente. Vocês sabem que nós, no nosso governo, nós duplicamos as áreas de preservação do meio ambiente no país. Basta dizer que, na questão da preservação das águas marinhas, nós ampliamos essa preservação marinha para um espaço que corresponde à soma da Alemanha e da França Unidos.